E aí gente, mais uma jogabilidade Lords Mobile Aí vai aparecer assim a parte inicial que eu vou estar mostrando pra vocês Vai ter animação, assim, negócio assim, de início assim é bem legal né Aí eu vou mostrar assim os passo a passo pra você desenvolver e evoluir bem rápido, tá? Então vamos lá Black Dragon, his rule ushered in an era of peace Sadly, the Emperor's lineage has been lost Countless pretenders attempted to seize the throne But none were worthy Without an Emperor, the world was plunged into chaos once more Vamos lá, clica aqui Vamos lá Então o jogo assim é dessa forma, mas isso aqui, isso só, essa animação ele só vai aparecer Essa animação só aparece se você quiser ver né Mas se você não quiser ver ele, ele fica assim, oculto Então vou até mostrar pra vocês durante a gameplay inicial Aí aqui tá as batalhas Aí a parte de amarelo aqui é especial Aí você clica em cima Aí ele solta especial Aí isso aqui é outro especial Então ele tem vários modos de batalha Tanto a parte de guerra Tanto a parte campanha, né, do herói Então é um jogo assim bem interessante Eu gostei bastante Então é lógico que a parte inicial você vai ter que ficar evoluindo base, né O pan dos personagens Então eu vou tá mostrando aqui já a parte inicial E como você faz pra evoluir assim bem rápido Eu acho que em uma semana já, já foi pro castelo, castelo level 10 Aí depois com o tempo demora bem mais pra você evoluir, né Vamos lá Aí a primeira coisa a gente tem que fazer o barracks Eu coloquei assim em inglês Mas pra forçar vocês a usarem o inglês Que é um idioma assim que é utilizado assim no internacionalmente Então tenta vocês forçarem a usar o inglês Então essa é a dica inicial, né Aí nós vamos comprar aqui os barracks pra fazer as tropas E vamos construir aqui Aí você pode clicar aqui free Então ele já termina aqui a construção, né Se eu não me engano, acho que em português Esse aqui, barracks Ele é chamado de casebre Alguma coisa assim Aí a gente vai upar o nosso castelo Né, ele tá no level 1 A gente já, nossa a gente já pula pro level 2 Tão rápido assim Aí a gente vai clicar aqui em upgrade E vai demorar assim 4 minutos, né All free Yeah Já upamos aqui o nosso castelo Nós vamos coletar aqui as experiências Tá Aí já temos o level, level up do herói Deixa eu fechar aqui Pronto Aí a gente vai treinar os catapultos Aí eu vou clicar aqui em cima do barracks A gente vai treinar os catapultos Aí eu posso fechar aqui O que mais? All free Gemas Ah, depois eu entro nas guildas Guildas é clan, tá Pra depois você entrar nos clãs, tá Aí aqui tem a mensagem assim geral Esse aqui é do meio É quando você entra num clã E aqui são as notícias relevantes Né, do que que tá acontecendo no Na cidade que você tá, tá Então é basicamente isso Join a guild Na verdade eu já tô no level 17, tá Mas eu só decidi fazer esse vídeo Mais pra mostrar Aqui a gameplay, tá Então aqui existem 5 tipos de recursos Né, que é Arroz, né Eu vou falar arroz Pedra Madeira e um mineral Estranho e ouro Né, então se você sofrer ataque Se eu não me engano Você é protegido desses 4 Que é esse vault Né, então vou upar isso aqui Ele só protege assim Até 100 mil Então se vier um ataque inimigo Até 100 mil ele protege Né, mas o que você tiver mais do que esse valor Né, nesse cofre Você acaba perdendo Então aqui eu não tenho 100 mil Então beleza Aí deixa eu upar aqui As muralhas Eu vou fazer aqui O upgrade 4 minutos Acho que dá pra usar free Pronto Já terminei aqui as muralhas Eu vou upar aqui Os barraques Ou casebres Né Aí usei aqui o free Vou upar aqui Os hospitais Né, ou enfermaria 3 minutos Eu vou pôr esse aqui Né, que é pra avisar Quando vem ataque inimigo Ou pra você fazer Você espionar Né, a base inimiga Antes de atacar Né, então vamos fazer aqui Os upgrades Então até Castelo 2 Pra 3 Assim Você consegue Evolir bem rápido Aí vou fazer aqui Melhor aqui o cofre Eu volto 2 minutos Ele vai guardar Quanto Quanto de recurso Era 100 mil Agora é 150 mil Que ele consegue proteger Dos ataques inimigos Mas ninguém ataca Quando você tá Level 2 Acho que a partir dos Level 10 Level 12 Que o pessoal Começa a te atacar Né Olha, deixa eu fazer aqui O upgrade aqui Do Do Barraques Pronto Do Ué, não dá Upgrade 8 minutos Ah, tem que esperar 8 minutos E o ruim é que você só consegue Upar Uma estrutura De cada vez Não dá pra fazer 2 em para 2 ou 3 em paralelo Então isso daqui é uma Teoricamente Instição de saco Né Vamos ver se tem algum Clã que me aceita Vamos ver Join girl Eu não vou criar Eu vou entrar Numa guilda Deixa eu primeiro Dar uma olhada aqui Esse aqui é o mapa Nome Deixa eu colocar Qual o nome eu coloco Colocar Ah, não sei Eu tô sem criatividade Se bem que eu já tenho Uma conta, né Então Deixa eu ver O que é isso aqui Esse aqui são Algumas promoções Ó, 0,99 centavos Você ganha A Cavaleira rosa Rose Knight Rose Knight Que é uma personagem Assim, boa Pra quem Evolui com Cavaleiro, né Com É Então Fica essa dica Mas eu não vou gastar Não vou gastar Nenhum centavo Ó Free Aí ganhamos aqui Um baúzinho Com alguns recursos E aqui é Propaganda pra Tipo Comprar os produtos Né Gastar dinheiro Mas eu não vou gastar Nenhum centavo Nesse jogo Deixa eu fazer aqui o free Pronto Já upamos aqui Deixa eu upar aqui a enfermaria É, tem o recurso sobrando Então Primeiro pra você Evolir assim bem rápido Mas conforme você vai pulando Os level O negócio vai ficar bem mais difícil Ó Se você quiser saber Se você quiser saber com detalhe O que que cada upgrade Ele faz Cada level Aí ele mostra Ó Alerta sobre Ataque inimigo Né Aí a partir do level 4 Ele aparece O nome do jogador As coordenadas O local Onde ele tá Aí conforme vai subindo Ele vai colocando mais informações Né Lembrando que O level máximo do castelo É level 25 Eu acho que Ele é level 25 Você só chega No mínimo Se jogar pelo menos Um a dois anos Esse jogo Tá Aí vamos upar aqui Acho que O O Barques Talvez Eu vou fazer mais tropa também Fazer mais Balista Aí aqui também tem Outras coisas Ó Tem Tem umas mensagens De boas-vindas Aqui são as Missões Né Que conforme você vai fazendo Você ganha pontos adicionais Né Então essas são as missões diárias Aí se você fazer todas as missões Você destrava esses 5 baús Que dão algumas coisas Recursos Pra você diminuir o tempo Né De evolução Então tem várias coisas assim Até que interessantes Esse turf quest Também É Você vai fazendo assim Você ganha experiência E você Conseguiu O seu O seu Personagem aqui O seu herói O líder Né Deixa eu fazer aqui Ó Turf quest Eu vou ganhando aqui Eu ganhei Ó Já pulei de level Né Aí aqui tem pontos Pra você distribuir Que vai melhorar Na evolução Da sua base Então você clica aqui Ele melhora Na parte ofensiva Né Mas eu vou colocar um Produção de comida Também Comida você vai Precisa bastante Ué Só um Ele só me deu Só um ponto Ah tá Então tá Aí eu vou Pegar isso aqui Novamente Eu vou ver Acho que já Já pulei de level Né Aí já pulei de level Aí vamos gastar aqui Os pontos Então vocês podem ver aqui Aí eu vou Não não Cadê Aí eu vou Upar aqui Vou colocar esse de comida Então Beleza O que mais Aí aqui tem Ah Pra explorar o mapa Tem que Precisa colocar o nome Né Do Do personagem Aê Level Aqui Eu vou Pá Vou colocar mais Um aqui Aí tem aqui O VIP Quest Que conforme você Vai logando Todo dia Ele vai melhorando Os Os Itens Você consegue Ter alguns benefícios Né Que eu vou estar mostrando Aqui Pera um pouco Tem aqui O VIP Então Cada vez que você vai Logando Consecutivamente Assim Dias seguintes Aí você ganha Alguns pontos E cada vez Você vai melhorando Aqui ó No level No level No VIP 3 Ele já dá O que 3% a mais De comida Né De recursos Aí no level 4 VIP 4 Ele já dá Velocidade de viagem 5% mais rápido Então Conforme você vai Logando assim Todos os dias Você vai ganhando Pontos E vai ganhando Também Novas classes De VIP E vai melhorar Assim muito A sua A sua evolução Né Então é uma forma Que o jogo faz Para você Ficar viciado Criar um hábito De entrar todos os dias No jogo Que acaba criando Um vício Então Realmente eu estou Perdendo muito jogo Muito tempo Com esse jogo Mas Ficar ligado Né Desse VIP Você ganha Esses benefícios Se entrar Ou logar Quase que todos Os dias Tá Aí o que mais Que vai fazer Nossa Tá demorando Aqui Deixa eu coletar Aqui Aí destravou O primeiro baú Vai ganhar Alguns recursos Esses são Os recursos Que ficam guardados Ele não fica aqui Eles Podem ser utilizados Depois Que tá Nessa mano Recursos Então São aqueles Que eles ficam Guardados E vamos supor Que você precisa Então ele acaba Usando desses Que você deixou Guardado Tá O que mais Que eu ia Mostrar Deixa eu colocar Aqui Opa Deixou O barrax Acho que eu vou Upar O castelo Vai demorar Uns 12 minutos Então você pode Encortar o tempo Né Esses 12 minutos Que é clicando Nessa seta aqui Aí você tem Esse negócio De speed up Né Então eu vou usar Um Dois Três Quatro Cinco Aê Aí já tem Já consigo Usar o free Aí já temos O castelo Número 3 Já pulamos Aqui pro level 3 Bom Vou dar uma cortada No vídeo Já que ele está Bem comprido Então Aguarde o próximo episódio Espero que vocês Gostem do vídeo Deixe seu like Comit Compartilhe E se inscreva No canal Valeu E se inscreva